Oi gente, pra você que tá caindo aqui no meu canal de paraquedas e não me conhece Eu sou a Caroline Castrol e já começa seguindo aqui, deixando o seu like, compartilha com os amigos Que eu tenho certeza que se você entrou nesse conteúdo é porque você está procurando sobre isso E eu tenho certeza também que você vai gostar Gente, como vocês estão queridinhos? Nós estamos diretamente aqui dos Estados Unidos, de onde eu moro mesmo, em Texas, em Hellstown Enfim gente, hoje eu quero falar dessa LED, né? Quem me acompanha sabe que eu tenho uns vídeos anteriores falando que eu comprei uma câmera profissional para começar a gravar Inclusive é sobre ela que estou gravando, estou me sentindo em medida Enfim, e aí eu comecei a comprar acessórios para adaptar por um preço bem bacana, né? E aí para quem mora aqui nos Estados Unidos, provavelmente a galera compra muito na Amazon E eu falei, mano, na Amazon ainda está meio caro, não estava caro, mas eu falei assim, tem como eu conseguir mais barato Fui no Walmart e falei assim, tem como eu conseguir mais barato E aí é onde a queridinha sempre vai, no AliExpress E eu vou estar deixando o link de onde eu comprei, isso aqui está para vocês Enfim, eu comprei essa LED Photograph Light, uma luz pré-câmera Eu não sei se ela serve também, serve também para celular, serve para câmera, serve para celular Eu tenho uma outra também que eu uso para celular, que é muito boa também É que é essa daqui Essa daqui é uma outra que eu tenho, que eu uso só para celular, tá vendo? Vou até mostrar, acho que eu nunca fiz um vídeo dela aqui com vocês Essa daqui é outra, e aí ela... vou fazer um vídeo melhor sobre essa daqui também Essa daqui é que eu uso para celular, tá? Eu acho mais que ela fica mais adaptada E aí eu comprei essa agora aqui para câmera, tá? Eu comprei essa agora aqui para câmera E aí, como é que a gente faz? Agora a gente vai abrir aqui ela Ela custou... deixa eu ver quanto ela custou aqui no meu celularzinho Deixa eu ver quanto eu peguei Eu lembro que... vou mostrar a diferença de valores para vocês É... eu paguei nessa daqui Gente, eu comprei tantas coisas a serviço Ó, para vocês verem que eu estou abrindo no AliExpress Para não achar que eu estou dando uma de minguar Para quem não sabe minguar, é... Nem eu sei explicar o que é minguar É tipo passar na perna, sabe? E aí... Ó, eu peguei 7 dólares e 33 nela Tá vendo? Nossa, mentira Paguei 4 dólares... Gente, eu peguei 4 dólares e 66 4 dólares e 66 E, mano, essa mesma daqui estava 27 no Amazon E eu peguei 4 dólares e 66 Aquela outra ali eu peguei e acho que foi 10 dólares Enfim, tá vendo? Ela é recarregável E aí ela vem com o cabo E aí você adapta em qualquer adaptador USB, tá? E aí... Vamos ver ela que eu ainda não testei Mais nada na caixinha Tá, mas aonde eu adapto ela na minha câmera? Boa pergunta Porque não veio nada aqui Então se não veio nada... Como eu coloco ela na minha câmera, gente? Hum... Me pegou um pouco, hein? Me pegou Aqui tem um botãozinho Creio Um de... Ah, tá, tem que rodar Aqui tem o negócio de power Ah... E aí ela vai aumentando a potência Para essa aqui Esse daqui é pra quê? Ah, pra ir mudando Esse daqui é pra ir mudando a cor Se você quer mais amarela Se você quer mais branco Vamos ver a diferença, ó Tá sem ela E vamos ver a diferença Colocando ela aqui em cima da minha câmera Hum... Vocês acham que dá pra ver alguma diferença? Dá sim, né? Deixa eu jogar ela Para uma outra cor agora Essa daqui é na mais branca Não gostei do meu tom No meu tom de pele Dá pra ver uma diferença A gente consegue ver Que dá uma trareada Né? Então, pra noite Então, tá super de dia aqui É... Agora são... Oito horas Oito horas E um da manhã Então, ó Dá pra você ver uma diferença E aí eu vou... Vou rodando aqui Com vocês Né? Ó Aqui eu diminuo Aqui eu aumento Né? O tom Aqui O barulho da minha mãe E aqui eu vou colocando Se eu quero mais amarelo Olha, se bem que eu gostei No meu tom Não tô amarelo assim Mas eu acho que eu gostei No meu tom desse daqui E aí a gente vai alterando aqui Tá? Geralmente ela fica aqui em cima Eu ainda tenho que descobrir Onde que eu vou adaptar Enfim, cara Mas eu achei que super vale a pena O custo-benefício Não é uma luz tão forte Igual essa daqui Essa daqui é bem mais forte Tá? Mas eu gostei do efeito que dá Não sei como ficaria à noite Mas eu gostei super do efeito Que dá Pelo preço assim Se a gente for converter aí Né? Enviam pro Brasil Preço é... Frete grátis Eu tô deixando o link aqui Você vai tá pagando Uns vinte e poucos Vinte e poucos reais Vinte e três reais Então, assim Pra quem tá iniciando Não quer gastar muito Acho que super, super vale a pena Essa luz aqui Vou ligar aqui de novo Pra vocês verem Né? A diferença Lembrando que tá de manhã Então dá também uma leve adaptada Entendeu? Provavelmente à noite Ela ainda dá uma calheada melhor Né? Então é isso Por causa como tem a luz Vindo de fora Dessa... Desse contrário Enfim Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Deixa o seu like Beijinho